Olá, o Náutica e Companhia está no ar e no programa de hoje você vai conhecer um pedaço do Caribe na grande Florianópolis. Você sabe de onde eu estou falando? Vamos bater um papo com a Mega LED, lâmpadas de LED para sua embarcação. Conheça a Operação Verão realizada pela Capitanias dos Portos de Santa Catarina. E vamos continuar acompanhando a Volvo Ocean Race. Com oferecimento da Sheffery Arts, o Náutica e Companhia está no ar. Bem-vindo a bordo! É isso mesmo, o pedaço do Caribe em Florianópolis. Você ainda não descobriu onde é? Então acompanhe essa matéria. E se vocês ainda não descobriram, o Caribe de onde a gente falava é uma praia cercada pelo verde das matas e pela beleza das águas claras. A Praia do Tinguá. O oito do verão aqui em Florianópolis. Vamos conhecer pelo ar, pelo mar e por baixo do mar. Localizada no município de Governador Celso Ramos, a Praia do Tinguá é uma praia pequena. São aproximadamente 300 metros de extensão. A praia oferece um mar com poucas ondas e normalmente calmas, fazendo do local um balneário ótimo para os banhistas. Ela é acessada principalmente por embarcações. Fica a cerca de 10 milhas de Florianópolis. Vamos conhecer um pouquinho dessa praia aqui em Governador Celso Ramos. O lugar é praticamente deserto. Isso porque fica longe das demais atrações de Governador Celso Ramos. Sendo bem pouco visitada, se comparada às praias mais movimentadas. O que garante ainda mais sossego para quem vem até aqui. A praia por aqui ganhou admiração dos navegadores. Por ter uma ancoragem segura e tranquila. Que depende apenas do bom humor do vento. Tinguá é hoje um dos balneários aqui na Grande Florianópolis. Que é bem abrigado do vento. Só um leste muito forte, um sul muito forte. Que aí sim, esse mar não fica um espelho. As fortes chuvas dos últimos anos revelaram que as ossadas encontradas aqui haviam sido enterradas há mais de 200 anos. E através das ossadas encontradas por aqui, Tinguá mostra um pouco do que foi monopólio da pesca das baleias no século XVIII no sul do país. E isso é a prova do trabalho escravo exercido na época do Brasil Colônia. Pela quantidade de baleias em águas catarinenses. Tinguá é isso. O pessoal vem com as suas embarcações, com seus amigos. Amarram uma embarcação ao lado da outra pra fazer um churrasco, pra dar um mergulho. Música 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 Então as famílias interagem e vêm curtir essa natureza estonteante que é Tinguá. A gente falou agora há pouco sobre a baixa visitação de Tinguá, certo? Mas durante a temporada, Tinguá recebe um número maior de visitantes, devido ao amplo fluxo de turistas que visitam as praias da região de Governador Celso Ramos. Da beirinha da praia dá para ver a ilha de Anhato Mirim e do Maximiliano. Além das Ilhas de Ratones e a ponta da Praia da Daniela. Você sabe como chegar com a sua embarcação aqui no Tinguá? Por onde tem que navegar? Nós vamos mostrar para vocês. Então, quem quiser vir de embarcação e estiver vindo da beira-mar, pega aquela direção da Ilha de Ratones e passa entre a praia e a Ilha de Anhato Mirim. Depois, segue em direção ao Governador Celso Ramos. Chegando lá, a partir da ponta de Governador Celso Ramos, é a segunda praia da direita para a esquerda. E, por terra, o acesso é um pouco mais difícil, porque não tem sinalização que oriente como chegar. O que dizem é que, indo por terra, passa por dentro de uma trilha pequena, dentro de uma propriedade particular que tem um portão azul. Olha, se Tinguá é incrível assim mesmo, a praia é, então, sem a menor dúvida, mais uma grande opção para passeio entre família e amigos. Não saia daí! No próximo bloco, tem mais Náutica e companhia para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho